Eu sou o Paulo Nogueira Batista e queria hoje conversar um pouco com vocês sobre aspectos da política internacional do governo brasileiro, do governo Bolsonaro. Infelizmente não tem nada positivo a dizer. Gostaria de poder fazê-lo, mas não há condições. Assim como na área doméstica, no campo internacional, o governo Bolsonaro tem atuado de maneira, sem exagero, desastrosa, provocando desgaste para a imagem brasileira e perda de posições e interesses do Brasil no exterior. Eu vou dar três exemplos. Vou falar do acordo Mercosul-União Europeia, do Banco dos BRICS e da presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Começo pelo acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo foi finalizado no ano passado, num momento adverso para o Mercosul. Na Argentina havia o final da presidência Macri, governo desgastado, desprestigiado, sem força. E aqui no Brasil, o primeiro ano do governo Bolsonaro, que se mostraria amadorístico e despreparado para enfrentar as questões internacionais e domésticas. Os europeus aproveitaram essa conjunção de fatores favoráveis e extraíram dos sul-americanos concessões que eles nem mesmo imaginavam poder obter. Saiu assim um acordo desequilibrado, que limita seriamente as possibilidades de adoção de políticas públicas por parte do Brasil, e que traz poucas vantagens em termos de acesso a mercado para os sul-americanos e muitas vantagens em termos de acesso a mercados para os europeus. Ocorre que, como se diz, Deus escreve certo por linhas tortas e aparentemente o diabo também. É possível que esse acordo, muito desfavorável a nós, acabe não saindo do papel por causa das políticas ambientais desastradas do governo Bolsonaro. É que agora o acordo precisa ser transformado em contrato e submetido à ratificação, à aprovação dos parlamentos, dos parlamentos europeus, dos parlamentos, dos países europeus, do parlamento europeu e dos parlamentos dos países do Mercosul. E nesse momento há enorme resistência à ratificação do acordo na Europa por causa da reação dos ambientalistas e de outros grupos às políticas adotadas pelo governo brasileiro. Nós estamos sabendo, entretanto, que os negociadores europeus e a Comissão Europeia têm conversado insistentemente nos bastidores com os setores ambientalistas explicando que o acordo é altamente favorável à Europa e prometendo a eles que manterão a pressão sobre o governo brasileiro para reverter as suas políticas destrutivas na área ambiental. Então, apesar da resistência ambientalista, não é impossível que o acordo venha a ser sacramentado pelos europeus. aí nós teríamos uma perda importante em termos de espaço para adoção de políticas públicas no Brasil em troca de nada ou praticamente nada. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é a questão do Banco dos BRICS, do qual eu fui vice-presidente na fase inicial, nos primeiros dois anos do banco. Esse banco, quando estava sendo finalizada a negociação que levaria ao acordo, na cúpula dos BRICS em Fortaleza, em 2014, havia uma questão importante pendente. Qual dos cinco países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, teria o direito de indicar o primeiro presidente do banco que se criaria? A presidente Dilma Rousseff queria muito que fosse o Brasil, mas a Índia também queria, insistiu muito. E eu fui um dos que, dentro da delegação brasileira, argumentamos que seria mais importante assinar logo o acordo na cúpula dos BRICS em Fortaleza e ceder na questão da presidência. Nós ficamos, então, com o direito de indicar o segundo presidente. E os indianos indicaram o primeiro. Ocorre que os indianos usaram mal essa prerrogativa. Indicaram um senhor chamado K.V. Kamath, ilustre, de carreira ilustre, mas em idade avançada, em regime de pré-apostentadoria, que se sobressaiu durante os seus cinco anos de mandato, basicamente pela inércia. E o banco não progrediu, ou progrediu muito lentamente. Chegamos, então, em 2020, e agora quem tem direito de indicar o segundo presidente do banco é o Brasil. Se nós tivéssemos bola de cristal lá atrás, em 2014, nós talvez tivéssemos preferido indicar o terceiro ou quarto presidente. Como poderíamos imaginar, naquela época, que o Brasil, em 2020, estaria sendo governado pela figura caricata de Jair Bolsonaro? E aconteceu, então, que o Brasil exerceu esse direito indicando um nome relativamente obscuro, de currículo inadequado. Espero estar errado, mas não tem experiência relevante, chama-se Marcos Troígio, e é um cargo muito difícil, muito difícil, porque trata-se de recuperar um banco que começou mal sobre a presidência de K.V. Kamath. E, volto a dizer, espero estar errado, mas tudo indica que o nome indicado pelo governo Bolsonaro não está à altura do desafio. Então, vocês podem imaginar a minha frustração, tendo sido um dos fundadores desse banco, de ver ele passar das mãos de um presidente indiano inerte para as mãos de um presidente brasileiro aparentemente despreparado. Para terminar, eu queria voltar a falar rapidamente de um terceiro exemplo, que é a presidência do BID. O BID é um banco interamericano de desenvolvimento, é um banco importante, que financia projetos de desenvolvimento, de investimento na América Latina e no Caribe. E nesse banco, o BID, existe uma regra não escrita que reserva a presidência do banco a um latino-americano. Assim como o FMI, a presidência está reservada a um europeu e no Banco Mundial a presidência está reservada também por regra não escrita a um americano. Isso nunca foi questionado, os americanos sempre aceitaram essa regra não escrita. E o Brasil agora julgou, pelo menos o Ministério da Economia julgou, que tinha a oportunidade de lançar um candidato brasileiro para a presidência do BID, que vai se resolver em breve. Aí o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, indicou um nome desconhecido de novo, um nome relativamente obscuro, contando aparentemente com a relação especial, supostamente especial, entre Trump e Bolsonaro. De repente, todo mundo ficou surpreso em saber que os americanos tinham um nome a indicar, um cidadão americano para a presidência do BID, violando uma regra que sempre foi respeitada, desde a criação do Banco do BID em 1959. Então, uma perda importante para a América Latina. Isso tudo já se sabia. O que veio à tona semana passada, depois que eu falei do assunto com vocês no comentário da semana passada, é que, aparentemente, a ideia de lançar um candidato americano, estadunidense, à presidência do BID, partiu, teria partido do presidente brasileiro, do presidente Bolsonaro. O candidato lançado por Trump, que é um sujeito de extrema direita, que atuou dentro do governo americano na presidência de Trump, foi, aparentemente, partiu do presidente brasileiro, por incrível que pareça. Numa entrevista recente, esse candidato americano afirmou que, numa conversa telefônica recente, o presidente Bolsonaro teria dito ao presidente Trump, olha, nós estamos pensando em lançar um candidato brasileiro, já tinha lançado, na verdade, mas se você quiser lançar um candidato americano à presidência do BID, o Brasil vai apoiar. Aí diz o candidato americano, nós começamos a considerar seriamente a ideia, e lançamos, o meu nome foi lançado para a presidência do BID. Então vocês vejam a que ponto chegamos, a que ponto de, qual a palavra que eu vou usar, de subserviência, porque vira-latismo, a metáfora rodriguiana, Nelson Rodriguiana do complexo vira-lata, já não capta o que está acontecendo. O Brasil, voluntariamente, oferecer a posição, a presidência do BID a um candidato americano, já não mais pode ser descrito pela metáfora de complexo vira-lata, já é a mais pura e abjeta, a vassalagem, algo totalmente sem precedentes. Se vocês quiserem saber mais sobre esses temas, em particular sobre essa questão do Banco dos BRICS e do BID, vejam na minha página na internet, www.nogueirabatista.com.br, artigos que publiquei sobre o tema, em especial um que saiu hoje, segunda-feira, 29 de junho, sobre a questão do Banco dos BRICS, do Banco Mundial e do BID, entre outros temas. Ali vocês vão encontrar uma explicação melhor do que essa que eu pude dar aqui nesse breve comentário.